11 horas e 50 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar 3307-3951 e 3307-3952. O que vem pela frente aí, diretor? Ó, o pessoal pode ligar também pro nosso WhatsApp, sabe aquela ligação direta que você faz? Pode, diretor, quem vai atender aí? A Priscila vai atender? Se não, você manda sua foto, manda seu vídeo, manda sua mensagem de voz, mas estamos aqui pra isso, 99153-7959. A gente abre pra você todas as possibilidades de contato, porque o programa é feito pra você e junto com você. 11 horas e 51 minutinhos, imagina você, acha a borboleta da sua vida. Foi lá, pesquisou, sempre tive um sonho de fazer, o que eu digo, eu adoro borboleta, eu sempre tive um sonho de fazer uma borboleta aqui no meu cangote aqui, né? E aí a gente vai lá naquele estúdio de tatuagem preferido e vai fazer a tatuagem dos sonhos. Quando chega lá é surpreendido por um assalto, pois é, ontem um estúdio de tatuagem foi assaltado na avenida, numa avenida movimentada da cidade, a Djalma Batista. A gente tem que dizer que era a avenida Djalma Batista. Os assaltantes chegaram lá espertinhos, se passando por clientes, quando deram a voz de assalto lá e disseram isso aqui é um assalto, meu caboclo, vamos levar aqui, vamos render os clientes, render os donos e vamos levar tudo. Foram três assaltantes. Vamos conferir agora na tela. Toda a ação dos bandidos foi filmada pelas câmeras de segurança. Nos registros, é possível ver as pessoas trancadas em uma sala, enquanto os assaltantes pegam as mercadorias na loja. Eles se passaram por clientes e toda a ação durou apenas seis minutos. Eles levaram seis celulares, joias de aço, camisas e bonés de marca. Nitidamente dá para identificar o menor, o mais novo aliás, e o outro que em média é de 30 anos, o moreno. O outro que encontrava-se de boné e óculos escuros. Apenas um armado com revólver calibre 38. No estúdio, estavam mais de 20 pessoas durante o roubo. Nenhuma delas quis comentar sobre o assunto. Ninguém ficou ferido. O caso vai sendo investigado pela delegacia especializada em roubos e furtos. Agora, isso aqui faz com que o cliente, com que o proprietário da loja, que tem aquele contato com o cliente, acabe se fechando dentro da loja e constrangendo o cliente. Porque eu mesmo já cheguei em várias lojas, tanto ali na Djalma Batista quanto aqui no Vieira Alves, e a loja fechada. Aí a gente tem que ficar olhando pelo... Isso é constrangedor, mas é necessário, porque hoje em dia, infelizmente, não dá mais para deixar as portas escancaradas para o cliente chegar, porque vem um sem vergonha que se passa por cliente e na realidade está querendo roubar. É o estúdio de tatuagem em cima, como a gente mostrou, mas embaixo funciona uma loja toda despojada, com correntes de aço, que é muito, que muita gente gosta ali de usar, com estilo assim, mais despojado, e eles se aproveitaram e levaram ali roupas, bonés, correntes de aço, que não são baratas, fizeram a festa, mas é monitorado, né? E aí a gente questiona aquela situação do CIOPS, rapidinho, diretor, só para eu lembrar o pessoal, os proprietários de lojas aí, que têm um sistema de monitoramento, um sistema de vigilância, que conecte esse sistema com o CIOPS, porque aí lá dentro, lá no CIOPS, tem gente lá monitorando todas as câmeras, viu que tem alguma coisa errada, sai rapidamente e manda a viatura abordar os cabras perto ainda do local onde foi roubado. É importante a gente dizer isso aqui, é importante lembrar você que é proprietário de estabelecimento comercial e que tem o seu sistema de vigilância, conecta ele com o CIOPS, que o CIOPS já fez essa parceria com todo mundo que tem, ainda mais em ruas movimentadas, como a de Jaula Batista, que você tem como acessar ali a fachada, a rua, para poder ajudar a polícia a fazer esse trabalho no combate à criminalidade. Criminalidades essas, de pequena monta, que sustentam o tráfico de drogas. É importante se dizer que esse dinheiro aqui é um dinheiro rápido, para normalmente quem é viciado em drogas. E gente que é envolvida com o tráfico de drogas é executado, mas dia menos dia. A gente vai trazer mais uma suspeita de uma execução, um homem foi morto, ontem à tarde, na Compensa, zona oeste da capital, 20 tiros. Foram 20 tiros que era para ter certeza que ele não ia levantar e sair correndo. E o motivo pode ter sido o acerto do tráfico de drogas. Soca na tela. Foi por volta de meio dia que Alexi Freitas, de 26 anos, foi executado a queima-roupa neste beco na rua Cruzeiro do Sul. A própria família admitiu que ele tinha envolvimento com drogas. Tem os comentários, mas você sabe que a família é sempre a última a saber das coisas, né? A gente nunca sabe exatamente a verdade. Segundo a perícia, a vítima foi morta com mais de 20 tiros. A maioria atingiu a cabeça e as costas. Vai estar sendo feitas as investigações, né? Nós estamos trabalhando em conjunto aqui com a Polícia Civil, né? Vai ser instaurado o inquérito, né? O município estava no local, vai fazer a investigação também. E de lá, já que compete a ele, a investigação, a eles a investigação. Caso é investigado pela Delegacia Especializada na Apuração de Homicídios e Sequestros. Não tem jeito. Não tem outra justificativa. 20 tiros é execução. Isso já está aprovado por A mais B. E infelizmente a gente vê aqui mais uma execução por causa do tráfico de drogas. Se envolveu no tráfico, minha gente, não tem para onde correr. Ou você acaba preso, ou você acaba morto. Nenhum dos dois finais são bons para ninguém. Nenhum dos dois finais é bom para ninguém. Nenhum dos dois finais é correto para ninguém. É melhor você ficar num aperreio ali, porque quem trabalha na honestidade, Deus provém. Falando francamente para vocês, Deus provém para quem trabalha na honestidade. É melhor se manter ali no caminho reto, no caminho correto, trabalhando para ajudar a família honestamente. É apertado do lado, é apertado do outro, mas pelo menos você sobrevive e vive nesse mundo que tem muito motivo para se viver e viver bem nesse mundo. E esse caso aqui foi mais um caso de execução, um caso de morte trágica. 20 tiros, 20 tiros tiraram a vida dessa pessoa aqui, que provavelmente era envolvida com o tráfico de drogas. E agora vai caber a delegacia especializada em homens de sequestros para se chegar à conclusão e à autoria do crime. Mas não foi só ali não. A gente sai ali da zona centro-oeste e vai lá para a zona leste, onde um homem também foi executado na frente da esposa, dessa vez no São José. Quem traz os detalhes para a gente é a Cíntia Valadares na tela. O crime aconteceu por volta das 21 horas. Segundo informações, a vítima, Rosinaldo Soares de Souza, tinha 19 anos e caminhava com sua esposa por essa rua, no bairro São José II, na zona leste da capital, quando um suspeito ainda não identificado se aproximou e efetuou vários disparos sobre a vítima, que veio a óbito no local. Em seguida, o suspeito fugiu em uma moto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a polícia ainda investiga o caso. Eu fico balançando a cabeça aqui porque são 19 anos. Sabe o que é isso, minha gente? 19 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. Podia estar entrando na faculdade. E não vem com essa história de que meus pais não têm dinheiro, porque tem muita faculdade pública por aí. O que o poder público oferece de oportunidade para quem não tem dinheiro para pagar uma faculdade pública, não está no Jibim. É FIES, é Bolsa Parcial, Prefeitura fazendo parceria aí para poder dar Bolsa Parcial para a faculdade, Secretaria Estadual fazendo parceria com gente japonês aí para poder fazer escola bilingue. Então, quer dizer, tem um monte de oportunidades aí, só que você precisa se esforçar. Você precisa acordar cedo, você precisa dormir tarde, você precisa ter uma disciplina. É uma série de esforço e a maioria das pessoas não querem fazer isso. Querem passar a noite toda na rua, dormir até tarde, fazer sacan... Já ia falar o nome que não é bonito para fazer, né? Fazer coisa errada por aí, ficar com um amigo só, se divertindo, vendo televisão, jogando videogame e usando droga. E aí não está no Jibim. Não estou falando de quem fica jogando videogame aí, mas cumpre ali o seu papel, não. A gente... Eu vou mencionar a Ivan Nascimento. Aqui o Ivan, que tem que trabalhar todo dia, tem que acordar cedo para vir para cá para a TV, mas fica em casa, faz faculdade de noite, fica em casa até duas horas estudando. Porque não dá para ele estudar no fim de semana, porque ainda trabalha no fim de semana também, todo mundo tem que dar plantão aqui. Então, não tem para onde correr. Se você trabalha honestamente, corretamente, você não morre aos 19 anos. Veja isso, 19 anos. É uma infelicidade, a família uma hora dessa está chorando, mas infelizmente esse é o resultado das escolhas. Não vai com um amigo que te diz, vamos ali puxar um baseado, né? Não sei nem, é assim que usa. Vamos ali puxar um baseado, vamos ali se divertir, pegar umas gatinhas, né? Vamos ali dar um cheiro aqui nisso aqui, dar um teco, né? Que o pessoal diz aí, o pessoal que usa droga aí, usa mais ou menos essa expressão. Não cai nessa, caboclo. Corre a léguas em sentido oposto. Porque se misturar com um amiguinho que fica te desafiando. Ah, tu não é homem não, tu não sei o que, meu irmão, não sou não, sou homem não, mas eu vou é correr de ti. Porque amigo que amigo te leva para o bom caminho. Te leva para estudar, te leva para se corrigir, te dá conselho para tu respeitar teu pai e tua mãe, porque são as pessoas que devem respeito e são as pessoas que mais te amam nesse mundo. Te dá conselho acertado. Não te leva para o caminho errado, como foi infelizmente esse caso aqui. Vai viver, meu filho, porque viver vale a pena. Doze horas, meio-dia em Porto. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. Uma ótima tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente continua falando com a comunidade, continua falando com as pessoas que moram lá na zona sul da cidade. Igarapé do 40. Igarapé do 40 já era para ter saído de lá os moradores do Igarapé. Muitas famílias ainda estão lá, muitas famílias ainda estão lá, passando o maior aperreio, né, Fred? O Fred está trazendo hoje a denúncia da comunidade do Igarapé do 40. Fred. Pois é, Márcia, voltamos mais uma vez direto da zona sul. Só antes eu tenho que repassar uma reivindicação que foi feita pelo pessoal que mora no Prozamin. Os moradores estão reclamando que os esgotos estão entupidos e eles querem também que uma providência seja tomada. O Prozamin nós mostramos no bloco anterior, quando nós estávamos lá no início do beco. Agora nós estamos em outro trecho, mais precisamente, nós vamos mostrar aqui a quantidade de sujeira que existe entre uma palafita e outra. Olha só, chega a ser impressionante. Muitas vezes, lá da frente, a gente não tem acesso, né, a essa imagem, mais daqui de dentro, a gente consegue visualizar o quanto esse local é imundo. E aqui você já imagina, né, a quantidade de doenças que as pessoas que moram aqui, neste local, ficam sujeitas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, quase 5 milhões de crianças adoecem por ano no Brasil por conta da falta de saneamento básico. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, quanto mais você investe em saneamento, menor será o investimento na área de saúde, logo porque o número de crianças e de pessoas que adoecem é menor. Vou pedir aqui para o repórter cinematográfico Andros Tavares me acompanhar, que a gente observa, olha só, a quantidade de crianças. O que eu acabei de falar aqui, existem muitas aqui e elas ficam sujeitas a todos esses riscos. Uma coisa até inusitada, Marcelo Esmar, me chamou a atenção agora há pouco. Nós estávamos andando por aqui, e aí conversando também com as crianças, né, uma delas disse bem assim, será que tem alguém já pedindo maromba? Me chama a atenção, porque eu não sei se uma criança de 6, 7 anos por aí sabe o significado de maromba, mas a Rihanna sabe, né, Rihanna? O que é maromba? Explica para mim. É uma casa lagada que tem que comprar madeira e botar piso. Olha só, exatamente como ela explicou, né, são as madeiras que as pessoas compram, principalmente na época da cheia, porque é um assoalho que se constrói em cima do outro para que as pessoas possam ficar e aí saiam da água, da parte que fica submersa da casa. É algo que realmente chama a atenção, o que a gente espera de fato, Marcelo Esmar, é que este cenário mude, é que o futuro dessas crianças seja bem melhor do que o presente, que realmente não é nada bom. Tanto dessas crianças, quanto das famílias que vivem aqui no Beco Independência. Enquanto isso, os moradores pedem que pelo menos uma atitude preventiva seja tomada por parte do Poder Público, como a Defesa Civil vir aqui a este lugar para ajeitar pelo menos essas pontes que estão aqui, prestes a cair e causar um grande estrago aqui na Zona Sul de Manaus. Você que está acompanhando o programa agora, você vai ficar com uma dica da Marcelo Esmar, mas antes, com a felicidade dessas crianças que hoje a gente vai encerrando o link aqui da comunidade, com a alegria desses meninos que esperam por um dia melhor. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? Agora você já sabe, são muitos os benefícios do ômega 3. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 5 minutinhos. Você que está aí do outro lado preparando o almoço, coloca mais água nesse feijão que pode aparecer alguém aí para almoçar, hein? Fica esperto aí, você que está aí do outro lado. Olha só, gente, a gente está com o Fred Rocha falando lá do Igarapé do 40 e essa semana foi uma semana toda de trabalho e muita aí preocupação das autoridades públicas sobre a questão do Aedes aegypti. A gente tinha o costume de chamar o Aedes aegypti de mosquito da dengue. Agora, a gente não chama mais de mosquito da dengue, porque ele agora é da dengue, do zika vírus, do chikungunya, então ele agora pegou o nome dele científico mesmo e a gente vai só chamar de Aedes aegypti. E a gente vai trazer para você algumas informações de como é que está a situação, tanto na região metropolitana, quanto aqui em Manaus e principalmente explicando como que você ajuda as crianças aí, as grávidas e como é que tem que ser esse trabalho aí para tentar evitar ao máximo ser picado pelo Aedes aegypti. Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. A gente trouxe para você essa semana como é que está a situação da Cachoeira do Urubuí e que a vazante em Presidente Figueiredo tem contribuído não só para o prejuízo comercial com relação aos turistas, mas que pode contribuir também para a proliferação do Aedes aegypti por causa daqueles buraquinhos que ficam ali nas pedras da corredeira ali da Cachoeira do Urubuí, ali naquelas rochas, sempre tem uns buraquinhos e que a água fica ali parada e pode virar ali um criadouro do mosquito. E é o que a gente vai ver agora na tela com o Jackson Salvaterra. O cenário da corredeira do Urubuí mudou, com a forte estiagem que atinge o município, a seca causa prejuízos a comerciantes e preocupa agentes de endemias com água parada que fica nos buracos das rochas ao longo da corredeira. Como a gente pode ver, existe muito buraco desse aí da natureza mesmo, como a corredeira secou, deixou espaço. Então a gente veio que vistoriar, né, que a gente sabe que a dengue ela é uma doença preventiva, não existe cura. Então a equipe de endemias ela está totalmente com essa preocupação, né. Como o local recebe muitos turistas, um trabalho de eliminação dos criadouros do mosquito vem sendo realizado por toda a área. E com isso, segurança para quem frequenta a área de lazer. O monitoramento é feito porque é enorme mesmo, é de praxe a gente fazer esse monitoramento, até para descartar qualquer tipo de risco que possa ocorrer. No ano passado, 54 casos foram registrados aqui no município. Desses, 13 deram positivos. Somente nos dois primeiros meses de 2016, dos quase 30 casos que foram notificados, nenhum deu positivo. 75 agentes de endemias fazem os trabalhos de monitoramento do mosquito Aedes aegypti e estão sendo intensificados em todo o município, tanto na área urbana quanto na rural. Nenhum caso do vírus da zika e febre chikungunha foi registrado na cidade. E aí, o que a gente faz, né? Quando a natureza está criando ali um ambiente que é favorável à proliferação do Aedes aegypti, que é esse caso aqui da corredeira do Urubuí, onde a própria natureza infelizmente está deixando com que essa situação da vazante está ficando água acumulada ali nos buracos das rochas, né? E aí a gente se preocupa muito com essa prevenção e tudo e a gente está trazendo para você agora que essa agonia que todo mundo está passando por causa do zika vírus fez aumentar ali a procura por repelentes nas farmácias. Mas, será que todos esses repelentes funcionam? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que quase todos são eficazes. Quase. E o que diferencia mesmo é a duração. E crianças e grávidas precisam tomar alguns cuidados. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. No mundo colorido da Marina pintou uma preocupação. Ela sabe o quanto tem sido importante usar o repelente. Não reclamou. Pelo contrário, tem até facilitado. Procura o mais tradicional, aquele que as pessoas falam que é o melhor, que é o mais seguro, apesar que a gente não sabe se dá quanto a Aedes. Nós trouxemos uma vez nos Estados Unidos que disseram que não funcionava aqui. Então, nós procuramos inclusive conversar com a pediatra e ver qual era o melhor que tinha no mercado para a gente utilizar para ela. Ela tem quatro anos. Já pode usar o repelente, mas sem exageros e com alguns cuidados. A preocupação de muitas mães e pais com os filhos tem aumentado e a procura pelo repelente também. Nessa farmácia, as vendas triplicaram. A gente fazia um pedido praticamente de 1515 dias, agora estamos fazendo um pedido semanal. Qual é a marca mais eficaz contra o Aedes aegypti? A Anvisa recomenda aqueles que tiverem essas substâncias na composição. O etil-IR3535, o DEET e a icaridina, que tem a maior duração. A Fundação Alfredo da Mata, referência em cuidados com a pele, tem orientado os pacientes sobre o uso dos repelentes. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma série de recomendações para quem usa repelente. É importante ficar atento à composição e à indicação de idade. Crianças com menos de seis meses não podem usar e grávidas precisam da orientação do médico. As crianças com menos de dois anos também precisam de um acompanhamento do pediatra. Existem repelentes mais indicados para crianças e normalmente eles vêm com a tarja de kids ou infantil. Alguns repelentes, todos os repelentes podem ser usados inclusive pelas gestantes. Agora, é preciso atentar para não aplicar em crianças menores. Quando a pessoa aplicar o repelente é importante não abafar demais, é importante não abusar e ficar aplicando a toda hora. E o recomendado é não usar mais que três vezes ao dia. Pois é, mas isso aqui, gente, ele é uma das formas que a gente tem de se evitar a ser picado pelo mosquito. Mas o ideal, o ideal, o ideal mesmo é a gente tirar todos aqueles focos de mosquito da dengue, né? Então a gente não é de mosquito da dengue, mosquito dos zika vírus, do chikungunya. Então, olha só, é uma situação que já está preocupando todo mundo e principalmente quem está envolvido com esse combate incessante que não são só mais as autoridades de saúde. A gente também traz aí os militares das forças armadas que estão trabalhando na campanha de combate ao Aedes aegypti. E a gente traz aí que eles, nesse trabalho todo que eles vêm acompanhando junto com os funcionários da saúde, com os servidores da saúde, tanto municipal quanto estadual, esse trabalho integrado que todo mundo está se juntando nesse combate ao Aedes aegypti. Esses militares têm encontrado muitos focos de criadouro, muitos focos do Aedes aegypti, do mosquito, em terrenos baldinhos, nos quintais das casas. E é isso que a gente vai trazer agora, porque só usar repelente não é a alternativa, não. É uma das alternativas para quando a gente está trabalhando, por exemplo, no caso lá da corredeira do Urubuí, que é uma situação que a gente não pode evitar. Agora, o ideal mesmo é acabar com o foco. Vamos acompanhar na matéria? Coloca aí. A missão é conscientizar. Esse cliente está descoberto. O mosquito vem, solta os ovos aqui. O corona não está tampada. O que a senhora faz? Providencia uma tampa ou tema. Precisa mais atenção às coisas aqui em casa concernente a esses vírus. De casa em casa, eles visitam uma das áreas de maior risco de infestação, a zona leste da capital. O Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, é um dos bairros onde há a maior concentração de focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, esta área da cidade é considerada de alto risco para a proliferação da dengue, da febre chikugunha e do zika vírus. O que predomina na zona leste é o grupo A2, que são pequenos reservatórios de água. Como falta muita água na nossa zona, as pessoas acumulam água para lavar roupa, para lavar louça. E isso serve de criadouro para o mosquito. Na casa da dona Valquíria, o mosquito estava se reproduzindo dentro deste balde com água parada e lixo. Só tenho que agradecer por eu saber que tem um foco na minha casa, mas que vou cuidar para isso não acontecer mais. Em outra casa, no Jorge Teixeira, o perigo estava em um local inusitado, no casco desta tartaruga. Os ovos estão aqui em cima, onde tem lodo. É importante você pegar uma bucha ou a escova e escovar o casco dela para eliminar os ovos do mosquito. A operação de combate ao mosquito também tem apoio da aeronáutica e da marinha. Na zona centro-sul de Manaus, eles também encontraram vários focos, que acabaram eliminados pelos agentes de endemias. Do sábado, dia 13 e ontem, em total, foram 15 mil imóveis vistoriados pela equipe da marinha. E desses 15 mil, cerca de 12% foi detectado o foco do mosquito da dengue. Os 7 mil homens das Forças Armadas vão reforçar a campanha até hoje. Em Manaus, 17 bairros estão com alto risco de infestação do mosquito aedes aegypti, de acordo com o último levantamento. Até semana passada, foram registrados 380 casos suspeitos de zika vírus no estado, 800 de dengue e 5 de chikugunha. Ô, dona Valquíria, tanto que a gente avisa, a senhora ainda deixa um balde cheio de lixo lá no quintal, trazendo risco para a senhora e para a sua família. A gente tem que ficar atento, porque como disse aqui na reportagem do Juscelio Paiva, por que a zona leste é uma das zonas da cidade com alto índice de proliferação do Aedes aegypti? Por causa justamente desse acúmulo de água, as pessoas precisam guardar água porque às vezes falta, né? Mas é importante tampar. Se fizer isso, já resolve metade do problema. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 14 minutos. Essa foi mais uma edição do quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Enquanto isso, você liga e participa. 12 horas e 15 minutos. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho